A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher quando deve dar à luz fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. O que é alegria? Alegria é diversão? Barulho? Confusão? Farra? Você já viu como uma pessoa se sente depois de uma bebedeira brava? Já viu a tristeza que é uma ressaca? Dor de cabeça? Incômodo no interior? Problemas de toda a ordem? A alegria não pode vir de fora. A alegria não vem de comer muito, beber muito, rir muito, fazer muito barulho, fazer confusão. Até as pessoas gostam muito de barulho. É impressionante como existe gente que não pode ficar um minuto em silêncio, não aguenta o silêncio. Porque a pessoa se assusta e se sente solitária, ela se sente triste, abatida. A alegria vem de dentro. A alegria experimenta quem ama a Deus e ama o próximo. Essa pessoa que pode passar pela perseguição, pela tristeza, no sentido humano, pode apanhar de todo lado. No entanto, há uma força que vem de dentro do seu coração e essa força é dada pela ação do Espírito Santo. E esta alegria ninguém pode tirar do coração do cristão. É esta alegria que eu quero propor também como revisão de vida para você hoje, nessa sexta-feira. Estamos para terminar o mês de maio. Há pouco tempo, o Papa Francisco perguntava, como é que está a oração do coração? Eu aproveito para perguntar, como está o seu coração, o meu coração? Como se encontra? Nós estamos deixando habitar dentro deste coração essa alegria que Jesus prometeu? Seja o nosso modo de viver essa palavra hoje. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.